Ah, meus amigos, eu não sei se eu posso considerar isso como sorte ou com azar, mas, mano, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa a notificação e compartilha esse vídeo com o amigo, porque hoje eu tenho uma revelação bombastic. Canta comigo, amor. Pra que isso, meu menino? Ué, não tem continuação a música? Eu só lembro dessa voz. Eu não lembro. Tá bom, tá bom, amor. Bom, gente, mas o negócio é o seguinte, cara. Estava eu aqui, né, vocês podem ver, cabelinho molhadinho, bonitinho, né. Estava indo me ausentar, estava indo descansar, né, tomei meu banho, fui... Pimposo. Pimposo. Estava indo dormir e falei... Naná. E falei a seguinte frase pra Laura. Amor, amanhã gravamos. Ok. Só que eu, antes de ir dormir, falei assim, ah, vou deixar ali, né, dando uns ataquezinhos pra... Porque hoje eu não consegui upar nada na conta, porque basicamente eu fiquei o dia inteiro na minha outra conta. Vocês vão entender o porquê ainda no vídeo de hoje, porque vai dar tempo. É só isso que... É isso que importa, né. Mas, enfim. Aí, né, a gente fez toda aquela teoria da conspiração e tal, escorrendo aí o dia. E, né, vim aqui e falei, né, vamos fazer isso. E aí, eis que... Eis que se... Fala logo, fala logo. Não, agora só no final do vídeo também. Ah, que enrolação. Fala logo, João. Fica enrolando. Eis que... Tchanan... Tchanananana... Nananana... 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 O quê? Tá se achando, galera. Tá se achando. Você sabe o que é isso aqui, né? Eu sei, Joãozinho, eu sei. Que fruta que é essa? Que fruta que é essa? Alight. Tchanananana... 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 Tchananana... Mas... Ainda tem mais. Se impressionem, galera. Mostra só agora, amor. É isso, gente. Ela pegou a Crenosvalda. Mentira. Ela pegou La Dragon. Fake. Que dragon, João Paulo. Ah, tá, 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 tá. La Magma. La Merrore de las Merrores, né? Considerado por muitos a melhor logia, né? E... Velho... Aí que tá uma... Mas você quer a notícia triste? Ah. Eu já tô com ela. Não, mas isso não é triste. Ah, peguei à toa. Então, é aí que vem uma incógnita gigante. Porque é o seguinte... Se eu comer a Light, você não vai ter a Light. Sim. Se eu comer a Magma, a gente vai perder a Light, que foi a fruta que eu tava todo esse tempo buscando por ela. Sim. E aí? Morreu. Não, tipo assim, se você comer a Light, a gente perde a Magma. E se eu comer a Magma, a gente perde a Light. Tipo assim, não compensa você comer a Light porque você já tá com a Magma, entendeu? Tipo, você não terminou de upar a Magma. E se eu te vender? Hum, mas amor, só tenho eu e você no servidor. Daí você compra de mim. Eu te pago com uma espadada. Ah, lá de cá. Bom, gente, eu acho, sinceramente, que a melhor opção é eu comer a Light. Por quê? Porque a gente ainda não pegou a Light. A Light, ela querendo ou não, é melhor aqui no primeiro mundo, porque a gente acaba voando bastante, locomovendo bastante, se bem que a Magma já tem. E além de tudo, que nem eu sempre falei pra vocês, a gente tá buscando sempre comer frutas novas. E agora, a gente conseguiu a Light pra mim, a gente busca a Light pra Laura. Eu acho que é justo, né, amor? Uhum, sim. Ai, sentirei o gostinho da vitória. Comi, amor, sem arrependimentos. Vixe, Maria. Light. E vem ele. E vem ele com essa espada bonita de bonita. Não, essa que é a vantagem de você tá com a Light, tá, família? De você simplesmente poder usar os ataques básicos dela, né? É, essa é a vantagem de tá com qualquer fruta, né? Não, as frutas não tem ataque básico, é só a Ice e a Light, né? Ah, tá, tipo a espada, você tá falando? Aham, amor, olha o que eu já peguei. O voo mais rápido de todos. Caraca, você já pegou? Já. É level 10 que pega? Vamos comparar, vamos comparar, vamos comparar? Tá, pra que ilha você tá? Como assim, eu tô aqui? Não, pra que ilha você tá upando, né? Ah, sei lá, não. Vamos aqui, tá reto aqui na frente, aqui, ó. Não, vamos pra ilha. Você tá no coliseu? Eu não sei! Ué, é só você clicar na seta do mapa aí e rastrear, né? É, deve tá no coliseu, vai, vamos. Vamos ficar aqui e a gente vai junto. Vai, 3, 2, 1 e vai. Pode ir, amor. Posso ir? Não. Que ridículo! Nossa, parece igual um foguete. Poderia ter esperado até mais. Vou me matar. Aí ela faz isso, o spawn point dela tá aqui. Ela só, tipo assim, ganha aí. Mas você já chegou? Já. Mano, é muito rápido. É muito rápido. Eu tô chegando ainda, tá? Eu ainda tô chegando. Será que dá tempo de eu chegar na ilha do Mamaco? Vamos ver. Ai. Cheguei. Ah, eu... Se fosse na ilha pequena... Mas você... Mas se você tivesse voltado na hora que você chegou, você poderia ir e voltar umas 4 vezes. Não, deu tempo de eu derrotar um NPC aí. Então. Nossa, eu mirei bem no... No oceano aqui. Quase, quase me esfui. Bom, eu... Sério. Vocês não fazem ideia do quanto que eu estava esperando por essa fruta. Tanto que quando ela veio, eu fiquei meio sem reação. Tipo assim, a fruta da Laura, ela é boa. Ela não é ruim. A magma não é ruim. Não pensem por isso. Mas cara, tipo assim, como já tinha, né? A Laura já tinha comido a magma. Agora, a gente fica nessa. Tipo, fica esperando ela pegar... Encontrar outra Light. Pra daí ficar tipo nós dois de Light. Que daí eu acho que vai ser bem, bem, bem melhor. É, gente. Fazer o quê, né? Como assim, amor? Fazer o quê? Não existe esse vocabulário. Não. Fazer o quê? Amor. Não é... Você comeu, não quis me dar. Fazer o quê? Seu, pô, terminou de eu passar a magma? Terminei. Ah. Então solta o último ataque dela aí pra eu ver. O último ataque é o voo. O último ataque é o voo. Essa é boa. Acabei de liberar mais um. Eu acho que... Nossa. É verdade. É o X que eu acho que ficou o melhor ataque da Light. O que é legal é que vão mudar o C da Light. Sabia, amor? De ataque? Aham. Eles vão mudar a animação de alguns ataques. Na próxima oculta. E já sabe como que vai ficar? Olha, eu vi só print, né? Tipo, eu não vi a animação do ataque. Mas dá pra ter uma noção. Os dois ataques que eles revelaram foi o C da Light e o C da Dragon. Sabe aquele que sai soltando um monte de negócio? Sei. Ele vai ficar mais limpo, né? Não vai ficar aquela bola vermelhona. Nossa, porque era ruim mesmo? É, era complicado. Não queria falar nada não, mas era ruim. Devia travar o PC de todo mundo com força, hein? Sim. Ah, eu já mudei de ilha. Agora eu tô aqui na vulcão. Vixe. Vixe o quê, Joãozinho? Falou. Sabia que ele ia passar igual um jato aqui do meu lado. Mano, é muito imoral isso aqui, véi. Ô, a Light é muito rápida. Muito, muito rápida. E, tipo assim, amor, vamos combinar aqui. Vamos falar a verdade. Qual que é a probabilidade, tipo assim, de vir uma magma e uma Light? Ah, 10%? Amor, é... Não consigo nem imaginar qual seria a porcentagem disso. Só sei que, tipo assim, é algo que não acontece toda vez. Mas a magma é difícil de pegar? Ah, a magma, querendo ou não, ela é uma das frutas, assim, que já começa a ser mais difícil. A magma, ela é uma fruta de 850 mil. Superior ao valor da Light também, que é a Light de 650 mil, né? Ela ainda não é as frutas com mais de um milhão, mas, mesmo assim, ela já é uma fruta com uma dificuldade difícil. Ela não é tão fácil, assim, não. Ela não costuma vir comumente. Obviamente que ela é mais tranquila que, tipo, uma Dragon, que é esse tipo de fruta. Mas ela é difícil? Difícil, sim. Eu nunca peguei uma Dragon. Eu também não. Sabia? Pasme. Sério? Até hoje? Até hoje, amor. Ai, amor, não é no vulcão. Ai, é vulcão sim. A única magma que eu... A única magma. A única Dragon que eu peguei foi porque me deram. Meu, eu também. Ficaram com pena. Tipo assim, eu já comprei depois que veio na loja e tal, mas consegui vir a frutinha ali. Sorteio, não sorteio. O sorteio não veio, né? Não, no sorteio não veio. É, galera, você vê, né? Por isso que ontem eu e o João tomamos banho de sal grosso. Pior que nem é mesmo. É, é verdade. Nossa senhora, tô topando lindamente. Nossa, eu quero logo liberar meu C, porque eu quero ver como que é o C de hoje pra comparar quando for atualizar. Quando que vem a atualização? Ah, amor, é uma incógnita, viu? Esse pessoal aqui é mais enrolado que eu. Impossível. É, te garanto. Não, impossível. Te garanto. Mor, confia. Te garanto. Eu tô chegando ainda, tá? Mentira, sério? É verdade. Não, eu já peguei missão. Já tô derrotando pela segunda vez aqui quatro bonecos. Mor, eu ainda estou chegando e não tô perto. Falta ainda 270 metros. Nossa, eu vou terminar a missão. Ai, cara, é outra vida, né? Fazer o quê? Eu acho que vir de barco é mais rápido. Eu acho, também acho. Não é possível. Ou eu tô voando errado. Será que eu tô voando errado? Não, mor. Não tem como eu voar errado. É, tipo, ela só voa de um jeito. Ó, caramba, mano. Que coisa lindria. Nossa, sério. Ó, eu chegando. Eu já terminei uma missão. Ó, eu chegando. Uhul! Chega aí, Laurinha. Fala com nós. Que desgraça, hein? Ó, vou tentar derrotar o Akainu ali. Derrota aí o Akainu. A missão que tá dando pra mim pegar é essa aqui. Do The Moiler. Soldado militar. Aqui eu tomo dano, será? Toma, aqui tem uns que tem haki. Eu tomo dano mesmo. E agora? Você já pegou o level 300, amor? Eu peguei. Ah, depois você tem que ir lá comprar o haki da Observa. Hum... Que daí a história vai ser diferente. Cara, mas esses bichos aqui me dão muito dano. Porque eles têm haki, é isso? Os que têm espada preta têm haki. Ai, que filha da mãe. Como que eu vou upar que esses bichos me dão dano? É, essa aqui é a tristeza de upar aqui. Tem gente que fala que nem compensa vir pra cá. Fica upando lá no... No coliseu mesmo e que se exploda. Ué, porque às vezes é mais fácil mesmo. Porque esses bichos dando esse dano que tá dando aqui, meu filho. Toma. Ah, derrotei. Chama. Nossa, só deu três levels. Me... Me... Me matei. É, vai, trouxa. Nossa, só porque eu queria ver o... O Czinho em ação. Bom, basicamente é isso, gente. Consegui, né? A Light, que eu queria. Que eu estava, vamos dizer assim, sonhando, procurando. Isso, tipo assim, pra mim ainda parece um pouco, tipo assim, irreal, sabia amor? Não parece, tipo assim... Por quê? Ah, não tava esperando. Isso aí, vou ser bem sincera. Você foi pego de surpresa. Foi, fui pego muito de surpresa. Uma surpresa boa, ótima, por sinal. Agora começa a saga pra tentar encontrar a Light pra Laura. Agora, enfim, mano. Gente, é isso. Obrigado a todo mundo que acreditou no meu sonho. Todo mundo que estava esperando pra que eu conseguisse a Light. Finalmente, né? Eu falei que de uma hora ou outra ia vir. E, cara, foi legal que no episódio anterior a Laura conseguiu a Magma. E agora eu consegui a Light. Mano, é o banho de sal grosso, amor. Tá vendo? Verdade! Caraca, o banho de sal grosso tá funcionando. Chosica, chosica. Mas é isso, família. Deixa aquele like, tamo junto. E tchau!